E aí galera, aqui quem fala é o Everton e sejam todos bem-vindos ao meu canal Loucos por Android. Nesse vídeo estarei comentando com vocês sobre um super sorteio da UmiDigi que vai sortear nada mais, nada menos que 20 smartphones, mais os seus novos iPods, os seus fones Bluetooth, o novo modelo que eles lançaram. E eu vou comentar com vocês aí o que vocês vão precisar fazer para participar de sorteio e falar um pouquinho para vocês também do smartphone que está show de bola. Se você quiser ainda mais detalhes, confere na descrição e vai estar tudo bem identificado. Clica lá, vai ter o link do sorteio, vai ter o link para você adquirir o UmiDigi X e também os iPods. Então, como eu já mencionei no começo, a UmiDigi está sorteando 20 smartphones, mais os seus novos fones Bluetooth. O sorteio é totalmente grátis, você só precisa seguir os passo a passo que eu vou mostrar agora para vocês. Primeira coisa, você vai entrar no primeiro link na descrição, que é referente ao sorteio, né? Vai direcionar para essa página. Aqui estão todos os passos que você precisa fazer para ganhar mais e mais pontos assim, tendo mais e mais chances de ser o vitorioso nesse sorteio. Então, no primeiro aqui você se inscreve no canal, você já ganha dois pontos. Nessa segunda opção você vai ganhar quatro pontos. Aqui mais quatro, mais quatro. Você seguindo no Twitter também mais dois, ó. Retuitando a UmiDigi você ganha mais dois. E esse daqui, que é diariamente, você vai acumulando pontos. E caso você queira adquirir o UmiDigi X por conta própria, você pode entrar no segundo link que está aí na descrição. E ainda de quebra você vai ganhar de graça os iPods. Então você vai lá, entra na página da AliExpress, igual eu estou mostrando aqui na tela. Vocês vão ver que tem o preço aqui. E você clica nessa opção, ó. Free iPods. Você vai comprar o smartphone e ainda ganhar os fones Bluetooth totalmente grátis. E esse smartphone é lindo demais. Olhem isso. É show de bola com a digital na tela, ó. Como vocês podem ver. Câmera tripla, ó, na parte traseira. O notch gota bem pequeno, ó. Nessa parte de cima. Tela AMOLED de 6.3 polegadas. Ele tem NFC. Processador Octa-Core Helio P60, que é bem potente. 128GB de espaço interno com expansão. Então, meu, são muitos detalhes bem interessantes que fazem o UMIDIGIX ser uma bela opção de compra aí, caso você tenha interesse. E como eu mencionei, se você quiser saber mais detalhes sobre o produto, todos os links abaixo aí do vídeo. Ah, lembrando também, ó, da sua super bateria de 4.150 mAh com carregamento rápido. Então, dá pra você utilizar o dia inteiro sem preocupação, ó. E caso você tenha interesse só nos fones Bluetooth, é só entrar nessa página e comprar, ó. Podem ver que tem uma bateria de 600 mAh. É muita coisa, ó. Bluetooth 5.0. Tem um alto pareamento. Isso é muito bom. E é bem ergonômico, né? Olha o tamanho desses fones Bluetooth. Quase nem vai aparecer. Isso é muito bom pra quem quer utilizar no dia a dia, na academia, na sua casa, em caminhada. Qualquer lugar você pode utilizar numa boa. E tem alguns detalhes bem importantes que eu preciso mencionar pra vocês agora. Que é referente à super promoção do dia 26 de agosto até o dia 30. Então, vão ser 5 dias aí de promoção, tanto para os U-Pods, que são fones Bluetooth da UmiDigi, tanto para o smartphone UmiDigi X. Para os 10 mil primeiros compradores do U-Pods, no dia 26 ao dia 30, vai sair por somente 9.9 dólares. Um fone Bluetooth desse nível por somente isso. Mas, vai ser na super promoção do dia 26 ao dia 30. E o UmiDigi X vai sair de 249 dólares por 179.99 dólares. Então, aproveite aí, adiciona no seu carrinho, já deixa lá, salvo, clica no link, adiciona no carrinho e deixa lá até chegar o dia da promoção, que vai alterar o preço e você terá um super desconto. Então, é isso, galera. Espero que vocês aproveitem. O sorteio está totalmente grátis. Aproveite também e compre o UmiDigi, se você tiver interesse, ou os fones Bluetooth e U-Pods, que todos estão com um preço bem interessante, com frete grátis e várias promoções aí. Lembrando que o sorteio vai ser no dia 26 de agosto, pela live da UmiDigi no YouTube, beleza? Então, fiquem ligados, compartilhem com seus familiares, com seus amigos, nas suas redes sociais. Compartilhe o vídeo aí e mande para todo mundo participar, porque é uma chance, né? Está totalmente grátis e você não tem nada a perder. O que você vai perder? Só participa, vai que você ganha. Então, aproveite e eu espero muito que vocês ganhem. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e fui!